Não é tão fácil não Você quer fazer uma coisa delicada? A pessoa perde o ar A pessoa perde o ar, mas não faz Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem? Estamos aqui em Greystone e vamos fazer a trilha Até as flores, as famosas flores amarelas E eu vou deixar todas as informações Para vocês aqui embaixo E nós vamos levar vocês com a gente E nós vamos fazer a trilha De Greystone até Bray Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo E vai Corinthians E vamos ver vocês E vamos ver vocês Nós estamos indo agora fazer a trilha É 6 quilômetros mais ou menos A gente vai andar bastante E esse é o caminho até lá Nós chegamos aqui E esse é o lugar que tem as flores No começo da primavera ele fica bem cheio Agora já está meio acabando as flores Mas ainda está bem bonito para tirar foto Nós estamos em maio E agora nós vamos fazer a trilha até Bray Chegando lá na praia Mas aqui tem bastante flor Que dá para tirar bastante foto E aí E aí E aí Gente aqui a gente está no caminho Já andamos mais ou menos uns 3 quilômetros E como a Karen veio com sapatos inapropriados Ela está um pouco cansada já Mas é bem bonito Mas é bem bonito Tem uma paisagem muito incrível Bastante natureza E sempre o oceano à vista Pessoal E é essencial Vocês passar protetor Como vocês vierem E... Repelente Repelente É muito bom passar Repelente É muito bom passar Porque tem muito frio Amelha É muito fácil Amelha 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 Gente, nós chegamos aqui no final da trilha e nós fizemos a trilha Greystone, Bray. Mas você pode fazer de Bray até Greystone também. Eu recomendo vocês fazerem igual a gente, porque aqui você chega e tem a praia. Chegamos aqui na praia de Bray e olha aqui o povo no mar, num frio desse. Olha aqui, é uma praia normal aqui pra eles, né? E eu vou ali colocar meu chinelinho e vou molhar os pés na água pra ver como gelado é. Mas as crianças tudo se diverte. De chinelo aqui. A Cíntia tá ali, ó. Ai, eu vou relar a água. É muito diferente a areia. Nossa, Cíntia, é muito gelada. Nossa, demais, Jesus. Ai, eu tenho medo. Nossa, minha, é gelada. Não tem a gelada, não? Não, não. Hoje é o dia de vitória, né, vida? Não tem a gelada. Gente, então foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreva no nosso canal Me segue no Instagram Vou deixar o nome aqui embaixo também E é isso, um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau